Olá! Estou fazendo este vídeo para te dar uma dica de férias com cultura, férias com cultura ucraniana. Esse ano eu tive uma experiência maravilhosa numa cidade aqui do interior do Paraná, chamada Prudentópolis, que é uma cidade que tem mais de 70% da população com descendência ucraniana. Eu já conhecia Prud, mas eu pude passar um tempinho a mais esse ano e descobrir também as pessoas que produzem cultura, que produzem educação na cidade e foi incrível sair para o lar. Eu não podia deixar de compartilhar essa experiência com você que me acompanha aqui no canal. Em 2016 ou 2017, foi a primeira vez que eu fui para a Prudentópolis e eu fui para encomendar, entre outras coisas, esta coroa aqui, olha, é uma coroa usada nos grupos de dança ucraniana. Essa aqui foi feita pela irmã Justina, que é uma artesã de lá. E cada uma dessas florzinhas foi recortada com uma forminha, aquela de antigamente mesmo, tecido para juntar e dar a flor. E olha aqui o acabamento, o cuidado que se tem para essa coroa aqui. Essas fitas todas coloridas e as moças usam para dançar. Essa caixa aqui eu ganhei de presente da nossa turma. Eu fui dar aula em Prudentópolis, num projeto nosso chamado Patrimônio Vivo. E eu achei fantástica a ideia da Secretaria de Cultura, que fez uma caixa prude em casa, para ajudar a fomentar os artesanos e o artesanato da cidade com várias peças. Como eu não pude trazer Prudentópolis inteirinho aqui para esse vídeo, olha as cachoeiras de Prudy. Prudy tem muitas cachoeiras super legais e é um tema bem usado e conhecido para o turismo. E também aqui a gente tem as igrejas de Prudentópolis. Prudy entrou num circuito também de turismo religioso. Então tem muitas igrejas bacanas para quem curte esse tipo de visita. E essas aqui são as pêssancas, são uns ovos pintados à mão, que são muito comuns na cultura ucraniana e também polonesa. Cada um desses desenhos tem um símbolo. Tem um vídeo aqui no canal falando sobre pêssancas. Olha que bacana a caixinha. A minha veio com vários produtos dos artesãos locais, louças com motivo. Vieram também produtos de gastronomia, mel, estava cheia de queijo essa caixa aqui. Esse aqui é o Grupo Veselka, um beijo para todo mundo do Grupo Veselka, que é o grupo de dança ucraniana lá de Prudentópolis. E esses são os bordados típicos ucranianos. Na verdade, eu também fui na minha primeira viagem fazer um contato com a cooperativa das bordadeiras. Cerca de 200 mulheres que fazem esse tipo de bordados aqui para que elas fossem um encontro de tradições, um evento que a gente organiza para reunir diversas culturas populares aqui do Paraná. Essa camisa aqui eu encomendei para usar no encontro. E os bordados ucranianos, olha essa manga aqui, gente. Que cuidado, que maravilha, né? Retratando símbolos da cultura ucraniana. E essas camisas são muito usadas também nos grupos de dança. Aqui também você encontra em Prudentópolis, nos museus. Esse aqui eu ganhei, esse colar eu ganhei de presente da irmã Cecília, que é do Museu das Irmãs Imaculadas, Servas da Imaculada. É um museu fantástico, no qual elas recolheram várias peças das casas que pertencem a essa congregação, mas também, na verdade, é um museu sobre a vida rural aqui da região sul. Tem muitas peças que as irmãs usaram ao longo do século XX, um pouquinho do século XIX também. Desde piano até peças de cozinha, forminhas de fazer bolacha. É um museu enorme e maravilhoso. Em Prudentópolis também, você tem o Museu do Milênio, que vale muito a pena visitar, que tem um acervo lindo. E foi lá que eu conheci a Terezinha, que fez aqui e ensinou os nossos alunos do curso de Educação Patrimonial a fazer essa boneca, aqui tinha uma boneca inteirinha, que chama Berenca, que é uma protetora do lar. Ela é todinha feita com papel, são umas amarras que você vai fazendo aqui na boneca e as pessoas colocavam em casa, né? Outra protetora do lar, que eu também ganhei de presente da Terezinha, um beijo pra ela, é essa boneca aqui. É a Motanka. A Motanka, nesse caso aqui, ela tem um bebezinho e as mães faziam pra colocar nos berços, enquanto estavam grávidas esperando as crianças, ela tradicionalmente ou não tem rosto ou tem essa cruz aqui no rosto. E também é uma boneca pra trazer proteção, né? Pra trazer bênçãos aí para o lar. Pro Dentópolis tem uma festa muito especial também, tipo a minha moto aqui. Olha, uma pêsonca aqui, essa é de União da Vitória, mas eu coloquei aqui porque ela é muito próxima da cultura ucraniana. Pro Dentópolis tem uma festa incrível, que é a Festa do Feijão. Esse aqui é um feijão orgânico e aqui tem uns grãos também. Esse aqui eu conheço como trigo sarraceno, mas lá em Pro Dentópolis eles vendem como cutiá, que é pra fazer esse doce aqui, que chama cutiá justamente, que é com esse trigo e com leite, que é muito gostoso, tem um sabor super leve, super delicado. É um doce tradicional da cultura ucraniana, quando as pessoas não tinham lá o supermercado pra comprar a bolachinha, elas faziam esse doce em casa. E esse trigo aqui, ó, é o trigo mourisco, aqui, também pra fazer coisas maravilhosas da comida ucraniana. Eu vou deixar uns links aqui também no vídeo, pra falar um pouquinho mais de lugares que você pode visitar e conhecer Pro Dentópolis. Ganhei aqui esse presente lindo, quero agradecer Pro Dentópolis estar trabalhando muito bem aqui os aspectos da sua cultura. Olha que jogo super legal pra você levar de lembrança de Crude. Ando por aí pelo Paraná afora com esse presente que eu ganhei da Secretaria de Cultura de lá, da Nadir, que também estava na nossa turma. E quero dizer que não tem só ucraniano pro Dentópolis. A gente fez uma visita incrível à fábrica de queijos do Costenaro. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Essa caixa veio cheia de queijinho, só sobrou um pra mostrar aqui da fábrica do Costenaro. E olha que coisa muito legal, muito incrível. Eu achei essa tecnologia fantástica. Essa aqui foi uma visita privada à casa do seu Costenaro. E ele faz essas peças aqui e coloca isso aqui. Sabe o que é isso, gente? É um apertador, ó. É pra você ir apertando a peça e você vai assim moldando e preparando a secagem da carne. Eu tô louca pra abrir essa daqui. Hum, olha o cheirinho. Tá me esperando aqui, ó, no Natal. Vai virar aqui um petisco. Pro Dentópolis é um lugar super especial. E eu acho que vale muito a pena você visitar as cachoeiras. Você visitar os monumentos, conhecer os museus. Vou deixar o link dos museus aqui. E principalmente conhecer as pessoas. Não deixe de dar um pulo na casa de carne desalvorada e comprar lá uma linguiça, uma cracóvia, um requeijão caseiro, uma cerveja caseira. E conhecer um pouquinho mais sobre a gastronomia ucraniana. Quem sabe eu faço outro vídeo lá em Prud sobre a gastronomia ucraniana. Eu estive lá por conta do projeto Patrimônio Vivo. Referências que conectam gerações e regiões. Assim como estive em duas outras cidades muito especiais. Quem sabe eu faço um vídeo aqui pra falar um pouquinho da Lapa e de Palmeira. Que também estão nesse circuito de oficinas pra gente falar sobre educação patrimonial. Aprendemos muito com os nossos alunos. Aprendi coisas incríveis sobre a cultura ucraniana. E eu não podia deixar de partilhar com você. Se você está procurando um destino pra fazer uma viagem aqui pro interior do Paraná. Eu super recomendo que você conheça Prodentópolis. Dá uma olhadinha nos links aqui. E eu te espero no próximo vídeo pra gente falar de culturas tradicionais. E das riquezas, das diversidades do mundo. Até já, já.